Deixa eu te perguntar um negócio, quando você fala em carro brasileiro, qual carro que vem na sua cabeça? Primeiro carro! Mano, eu acho que pra mim, o carro brasileiro tem vários, velho, mas eu acho que tipo assim, o que mais vem é tipo Brasília por causa do Mamonas Assassinas, velho. Mas daí você tá se perguntando, ah, mas tem Brasília aqui? Não sei, porque é o seguinte, rapaziada, o ADM me deu uma lista de carros brasileiros que tem aqui e mano, eu vou tá testando ele com o nosso queridíssimo volante de avião. Então vamos ver se realmente é bom usar aqui o volante de avião nos carros brasileiros, se os mods são bons e vamos ver se a gente consegue trocar algumas pessoas também. Não sei se eu vou conseguir atrair a polícia, mas tomara que sim. Mas antes de tudo, já vamos aqui, ó, começar nossa brincadeira. Ó, mentira. Tá, pega. Eita, pega que eu... Ele sobe um pouco, rapaziada. Eu não vou tomar cuidado isso daqui, ó, mas dá pra... What? Antes de continuar o vídeo, rapaziada, eu só queria apresentar pra vocês as 98.98, a plataforma nova. Eu vou tá deixando aí no primeiro comentário, fechou? O negócio que eu tenho que falar pra vocês é, se você entrar aqui, lembrando, rapaziada, o negócio não é renda extra, fechou? É pra você se divertir, pra você brincar. E também eu não estou obrigando ninguém a entrar, fechou? Entra quem quiser, quem não quiser é só entrar e continuar o vídeo, pular a parte do bagulho aí, fechou? Mas vambora, tô aqui com o Hendrik, que ele vai me passar uma cal aqui do Little Tiger pra ver como que vai ser o negócio. Como que eu faço aqui, Hendrik? Abaixo pra dois e começa a rodar. Dois. Rapaziada, tá mandando pra nós, hein? Nossa, se ele fechar isso daqui, a gente estoura demais, né, não? Mano, esse verdinho é o mais estouro que tá tendo. Mano, mentira. É o mais estouro que tá tendo, tio. Mais dois, por favor, por favor. Mais um, mais um, por favor. Fechou. Quanto que deu isso? 600 e 222 reais. Rapaziada! Com dois e cinquenta. Mano, cê é louco. Olha o tanto que a gente tá fazendo com essa brincadeira. Olha o tanto que a gente tá fazendo com essa brincadeira, rapaz. É muito dinheiro, velho. Caraca, olha isso, velho. Olha isso, velho. Cê é louco, guys. Cê é louco, mano. É, rapaziada, tamo no lucro. Bora tentar, então, pegar mais um, mano. Pegar mais um pouco, porque eu tenho certeza que ele vai mandar pra nós de novo, hein, rapaziada. Ó, tô junto com o anão aqui. Ele vai me passar o... Nossa, toma. Nossa senhora. Lembrar que... Lembrar que você já tá 600 no lucro, fi. É, fi. Tô aqui na... Tô aqui na brincadeira. Mano, com dois e cinquenta, rapaziada. Dois e cinquenta. Mano, pagou demais. Eu nunca tinha visto isso. Nossa, pior, hein, velho. O verdinho ali foi brabo. Ó, beleza. Será que nós aumenta ou não? Ah, dá pra rodar até 600, né? É, tranquilo. Bota turbo, aumenta e roda até 600 aí, porque, rapaz, daí não tem... Vambora, vambora. É, noche. Tá tranquilo, vambora, ó. Vamos ver se ele vai brincar. Opa! Manda pra nós. Sorta essa carta aí de novo. Você não tem essa coragem, né? Você não tem essa coragem, bora? Nossa. Nossa, pelo amor de Deus. Eu pensei, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Ai! Vambora. Vem ser meu, meu, velho. Ó, calma. Rapaziada, a gente já tá... Mano, já estamos suaves, já estamos tranquilos. Boa, boa. Beleza. Vale lembrar que se for você e sai. Tira já o que você ganhou aí e sai. Toma. Aproveita. Vai passar o final de semana. Tranquilo. Sai da turbo, sai da turbo que tá pagando, não. Não, a turbo não tá mandando, né? Bora. Você quer assim, né, rapaz? Você quer assim. Lança essa carta pra nós. Lança essa carta pra nós. Você não tem essa coragem, né? Ah, não tem coragem, não. Eu ia... Mano, eu juro pra você que eu ia aumentar agora. Sério? Tá bom, mas semão aí, ó. Não, vambora. Ele quer isso daqui, ó. Ele mandou. Quando ele manda assim, ó. Ele quer isso daqui, ó. Você fala? Ele quer. Ó, eu vou até 60 tolas, rapaziada. Até 60 tolas. Já tomo no lucro. Já tá suave. Então, mano. Tá tranquilo. Ó. Nossa. Meu Deus, pagou. Agora bateu, viu? Agora bateu, viu? Aí! Toma, esquece. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. É isso, mano. Já tá ótimo. Eu vou parar por aqui porque é daquele jeito. Guys. Rapaziada, lembrando, fechou? Tá aí embaixo aí. Entra quem quiser. Entra com consciência. Lembrando, não usa dinheiro de conta. É nóis. Enfim, rapaziada. Vambora. Vamos novamente aqui. Ele ficou mais rápido? O que é isso? Eu tunei ele. Não tô sabendo? Será que eu não... Não ligo, não. Se eu fizer a curva... Nossa. Se eu fizer a curva muito rápido, eu... Eu complico. Mano, um bagulho que aconteceu aqui que eu vi. Esse carro... É o carro que... Dá fuga pro limbo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Fazer isso daqui, ó. Dei fuga, rapaziada. Não é nada. Rapaz do céu. É o carro que dá fuga pro limbo. Não, vou nem usar esse daqui, porque senão isso aqui vai ficar... Vai me atrapalhar, velho. Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo, hein, rapaziada. Trollando os policiais, dando fuga... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, esse carro é maluco. Esse carro é maluco. Rapaziada, com certeza não poderia faltar esse daqui, né? Nosso queridíssimo fuscão. Mano, esse não tem como. Eu acho que esse aqui é uma das caras do Brasil também, velho. Não sei se foi criado só aqui no Brasil, mas, mano... Esse aqui não tem como, não. Senhora. Peraí, que... Ele capota também? Nossa, ele não capota, rapaziada. Ele vai pro lado certinho, tipo... Nossa. Nossa, é ele mesmo que não vai usar. Deixa eu ver se eu consigo atrair a polícia. Vou tentar roubar algum lugar aqui. Vou dar fuga com esse fuquete aqui, ó. Vambora. Toda... Tá pegado, rapaziada. Tava testando um negócio aqui, velho. Ó. Ah, tô indo aqui de boa. Ah, pô. Quero virar ali. Nossa, passei. Ele tem freio instantâneo, né? Olha isso. Meu Deus. O carro que já veio com freio instantâneo. Freio de avião, rapaziada. Toma. Ah, quero vir aqui no caixa. Ah, passei. Passei, não. Nossa, esse carro aqui... Não, esse aqui. Eu vou ter que trollar os policiais. Peraí. Vou ver se eu consigo atrair os policiais aqui. Peraí. É, rapaziada. Polícia não veio, não. Caraca, velho. Mas, beleza. Tem quantos policiais? Deixa eu ver. Tem nove policiais. 82 pessoas. Pera lá que a gente... Eles devem ter alguma operação, velho. Tem assim... Oh, oh. Ah, não. Não é polícia, não. Oh, deixa eu perguntar. Como cara é esse aí, Jota? Olha que tem... Tem algum lugar que tem muita gente na facção ou não? Ah, por agora. Lá no... Não sei o que é da Maré, lá. Lá, abre um mapa aí. Ah. Aquele não sei o que lá da Maré, lá. Não sei o que é lá da Maré. O único que eu não sei o que é lá da Maré. Lá pro Norte, perto da 17. Perto do HP Norte, lá. Complexo da Maré, alguma coisa da Maré, lá. Só que lá os caras que matam a chalhator. Ah, é? É... Cadê que eu não tô vendo? Lá... Ah, na direita, né? Aham. Tem gente lá, você acha? Tem. Acabei de sair de lá. Vou lá, então. Vou usar ele. Rapaziada, eu tive uma ideia. A DM falou que aqui tem gente. Olha o que é os caras de facção. Eu vou me ferrar aqui, velho. Tô até vindo. Vou ir logo invadir isso aqui, gente. Entra aí, entra aí. Ux, tá numa foice. É, dá, dá. Toma. Aqui eles vendem o quê? Ih, fodeu. Esse aqui acho que é coca. Tá aberto aqui, né? Eu só fiz naturalidade. Ah, tá. Não, acho que se comprar essa casa aqui é bom, né? Essa aqui na direita, será que tá vendendo? É, acho que é da hora. Ô, opa, tudo bom? Essa casa aqui na direita tá vendendo? Na direita? É. Ué, não sei. Vamos, deixa eu ver aqui. Beleza. Rapaziada, alguém consegue vir aqui no Busca Preto pra ver se a casa tá vendendo aqui? Qual casa você quer? Essa aqui é da direita mesmo? Não, será? Ô, vizinho. Vizinho, você sabe se essa casa aqui tá vendendo? Só tem três? Aqui, ó. Deu uma mais perto aqui. Aonde? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tem uma aqui, mano. Aqui no canto, aqui, ó. Ah, é? Subi nessa escada aqui, ó. Ah, não, mas é muito longe, né, da entrada? Que nem uma mais perto. Uma mais perto? Não, mas é melhor isso aqui, tá ligado? Nossa, fica aqui. Ah, é? Aham. E vocês fazem o que da vida aí? Vocês protegem o morador? Aham. Hum. Uma mais perto é essa. E quanto que é? Quanto que é? 250. Nossa, cê é louco. Tá louco. A casa de pobre dessa... A casa de pobre dessa, 250 a quanto? Cê é louco, vai se puder. É, é? Vou fumar, vai, véi. Vou fumar, vou fumar, vou fumar. Vou fumar, vou fumar. Nossa. Aí é bom. Nada, não. É só ir embora. Nossa. Oi. Abre sua porra. Abre por não, filha da puta. Corre, corre, corre. Pô, eles vão com o papão. Correndo. Correndo não, pô. Vambora, vambora. Vambora. Eles tão vindo? Tô não, tô não. Tô não, tô. Meu Deus. Pô, tem uma favela ali. É lá na 17, que tem... Na direita? É, só a gente acha que vai lá, cê vai ter que abrir tu mesmo, tá ligado? Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Só que lá tem um problema. Ah. O dono da favela lá é staff, tá ligado? Ah, é? É. Nossa, mas toma ban. Imagina se ele toma ban, véi. Isso é engraçado. E o staff que é dono tá lá? Ele tá lá? Aqui na esquerda, aqui? É, isso aí, deixa eu ver. Vamos lá. Aí é PG, menino. Tá aberto, tá aberto. Direita e esquerda. Sobe a direita. Tem ninguém aqui não, hein? É bem, ah. Eu vou ir de ré, porque os caras atirando aí já... Só acelera. Não, eu tô vendo aqui que tem dois aqui dentro. Ah, é? Onde? Aí, ó. Não, tá só lá na frente. O quê? Ah, rapaz, vai daquela outra favela lá que não foi. Tá lá na frente lá. Vocês tão acalçando, não é? Não, na entrada. Provável. Mano, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Vou fazer o seguinte. Vou pegar outro carro, peraí. Esse aqui é de bandido. Entra aí, entra aí. Caralho. E esse daqui é bom. Ô, rapaz. Vambora, vambora. Nossa, olha o frente do Antônio. Nossa. Meu Deus. Opa, é isso aí, chefe. Ô, valeu, viu? Obrigadão. Quer como abrir aqui, chefe, por favor? Entra aí. Ó, rapaz. Fala, meu consagrado. Fala, meu simpatia. Ô, linguiço. Ô, chupixeira. Ô, dipirono. Ô, cagatronco. Ô, samsungo. Ô, duratestono. Ô, duranatesta. Só apertei ele. Esse carro, acho que ele não tá entre nós, não, velho. Vamos aí na frente. Vai na frente, vai, vai. Cadê? Vai na frente, vai na frente. Vira direito. O que? De moto lá. Cadê, cadê? Calma, vai reto. Não vou trocar naquela favela de novo. Perguntar se tem que casa pra vender lá. Ó. Tem um carro aí na frente. Opa. Os caras nem sabiam se era eu mesmo ou não. Nossa, agora ele se ferrou. Agora tem... Cadê, 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 cadê o ADM? Ai, é porque tava tendo coisa. Por isso, velho. Ah, tá explicado, tá explicado. É que... Nossa, tá tendo coisa. Isso. Vou puxar o ADM pra cá. Ó, o ômega a gente teve muita sorte. Só que esse aqui eu tenho certeza que a gente vai ter sorte, aí. Uhum. Vambora. Ó, rapaz. Ó, que isso? Ó. Que isso? Ah, não. Esse aqui eu acho que não vai dar muito, não, viu? Esse aqui não vai dar muito certo, não. Pera aí. Esse aqui vai dar bom, hein? Esse aqui... Opa, senhores. Tô caçando um trailerzinho aí pra morar. Tem algum lugarzinho legal aqui? Tá lá, meu amigo. Opa, beleza? Você quer comprar um trailer pra morar, cara? Eu quero um trailer aí. Porra, cara. Tem um ali, cara. Aonde? Puxa, carro de anão? Vou ficar um pequeno aí. Você aí tá à venda? Esse aqui tava, meu amigo. Mas compraram, cara. Mas quanto que custa um trailer aqui? Não entendi, meu amigo. Quanto que custa mais ou menos um trailer aí? Não, cara. A cidade tava cobrando aí 250 mil, cara. 250 mil? É isso. Um trailer de pobre desse? Você é louco? Nunca. Tô vendo atrás. Tô vendo atrás. Vem embora. Vem embora aqui, né? A única saída. A saída é aqui, né? Saída pra cá. Eles atiraram? Eles atiraram. O que é isso? Pô, sabe o que seria legal, velho? A gente chegar qualquer dia com um trator, uma retroescavadeira, falar que vai destruir tudo aí, que o governo comprou e que ia destruir tudo, que isso aí é uma poluição aí pro meio ambiente, velho. Pra ver qual é a reação da galera lá, velho. Vamos aí, ó. Mas pelo menos isso aí não matou nós. Isso aí não vem atrás de... Ah, mas também a gente não forçou tanto a meia barra, né, velho? Vamos ali. Ó, o Civicão. Beleza, aparei sozinho. Ó, o que eu disse, hein? Pô, esse Civicão aqui é massa. Onde que é a polícia? É, naquela... Lá onde nós tava vindo. Só seguir reto lá. A BRF. Tá. Mano, e se eu roubo a viatura do polícia? Não voa nada. Salve, seu polícia, beleza? Olá, seu patrulhento. Opa, deixa eu te falar. É... Ah, é lá então que vende esses negócios? É. Ah, então beleza. Queria fazer uma denúncia. Por que você não faz uma invasão lá na DK, então? O que é? Ué, lá tá vendendo lockpick. Ah, não, mas a gente tem que ter denúncias concretas, né? Não tem uma denúncia concreta. Você que me disse? Ou você tá dizendo que a sua palavra não vale de nada, é isso? Não vale nada a minha palavra. Ah, não vale nada. Então se um dia se enxergar em mim e falar que eu... Então tá, né? Não, deixa barato isso não. Nossa. Bem... Bem escócega no carro. Tá louco, velho. Vambora. Se precisar de alguma coisa, aviso. Preciso de uma reta escavadeira, um... Um caminhão de cimento, e dez trabalhadores honestos que trabalham em troca de pinga. Mas tu é o tio Patinhas, cara. É só tu comprar, tio Patinhas. É justo. É sentido, é verdade. Eu quero comprar a sua avó, então. Não, minha avó... Minha avó não dá. Ah. Minha oportunidade que nós tem de bater nos polícias, nós batemos. Olha o carro de moto ali. Não é eles que mataram, não é isso? Irmão, sabe onde que... Putz. Perdão, não, perdão. O freio desse carro aqui tá bem do ruim mesmo. Não foi intencional, não. Deixa eu te perguntar. Onde que vem de lockpick aí o... Não, porque eu perguntei pra um policial aqui agora, ele fala assim, ah, qualquer coisa você vai lá na... O que é isso? Não, 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 não. Pera aí, deixa eu te explicar. Ah, qualquer coisa você vai lá na DK. Eu falei assim, uai, então se você sabe onde que vem de lockpick, por que você não invade lá e... E acaba com tudo lá? Aí ele falou assim, a palavra de policial não vale muita coisa, não vale nada. O policial mesmo que falou. Juro pra você. Dejeita meu carro aqui, velho. Aí a gente... Nunca me pegou, viu? Nossa, aqui ele não pega não. Aqui ele não pega não. Volta lá, volta lá e fala o que você perguntou, porque ele tem cara de corrupto. Verdade. Você vai tirando nós. Pera aí, pô. Não, pera aí, pera aí, pô. Eu perguntei porque você tem cara de corrupto. Nossa, pudeu. Pudeu, 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 pudeu. Vamos abrir um rajatão agora. Nossa, agora... Vamos embora daqui, que o negócio tá ficando louco aqui. Nós já mexemos com... Cara, que louco. A gente já mexemos com facção, mexemos com polícia. Mano, se a gente precisar de ajuda aqui nessa cidade, a gente não tem, você tá entendendo, né? Ó, tem os caras ali na direita lá. Tem os caras abram a bomba lá. Ó, onde é, rapaz? É isso, cara aí. Dozinha presa, dozinha presa. É o Colômbia o nome do primo. Colômbia? Colômbia. Ô, seu polícia, você tem cara de corrupto? Onde que vende de lockpick? Não sei, mano. Obrigado. Ajudei o cara ainda, ajudei o cara. Vou lá cobrar dinheiro. Vou lá cobrar dinheiro. Falei, eu te ajudei, o cara ia te prender. Não, não, não. Chega, chega. De plano que você... Perguntando se lá é a polícia, que seu sonho entrava a polícia. Irmãozinho, te ajudei, né? Se viu, né? Ai, velho. Eu te ajudei, né? Se viu, né? Eu vi, valeu. Tamo junto. Ô, deixa eu te perguntar, aqui que é a polícia? Meu sonho é ser policial, mano. É, pô, ali é a civil. Aí lá na frente é a Pemerge, ó. Ah, é? Não, mas e aqui dentro não é polícia, não? A gente queria entrar pra polícia. Não, aqui não. Ah, não? É só ali na frente, ali. Eu faço recrutamento da polícia. Você faz recrutamento da polícia? Vocês têm cara de coxa. É, vocês têm... Ô, que isso, rapaz? Que isso, não precisa apontar, não. Olha o bróxio. Aponta arma aí, um bróxio. Eu acho que eu matei o médico, rapaziada. Eu atropelei ele, eu acho que o corpo dele bugou e foi pra cima, tá ligado? Mano, deixa eu vazar daqui. Meu Deus. Mano, deixa eu vazar daqui. Mano, deixa eu vazar daqui. Mano, deixa eu vazar daqui.